Isso é meu mano PH, caralho, mano é foda Os melhores pigeons estão aqui Do outro lado Segura, porque nós Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de boceta pra mim Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de boceta pra mim Passa em mim... Passa-me, passa-me, passa-me Deixa meu mano pegar no altar Mano é foda Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passa de mim, sarra de mim Já que por vir você Bellamy Passami, Passami, Passami Passami, Passami Deixa meu mano pra marei a caralho, manecai Deixa meu mano pra marei a caralho Deixa tu, pando aqui, do outro lado Segura, porque nós falhamos